Olá meus amigos, minhas amigas, olha só uma dica boa e simples para você almoçar você vai pegar uma galinha caipira, você vai pôr aqui no fogão a lenha vai temperar com alho, cebola, coral, coentro, assim como você queira você vai cozinhar ela e vai deixar aí 95% pronta, não vai cozinhar muito não vai deixar um pouquinho dura, aí nós vamos vir para cá aqui eu tenho aqui um piso de arado, a qual eu vou pegar a banha dessa galinha aqui a minha galinha já está pronta, eu peguei, eu vou tirar daqui agora e vou aqui pôr a banha, vou derreter essa banha, a banha da própria galinha, viu gente depois eu vou dar tipo uma fritadinha nesse frango aí, nessa galinha e depois é só partir para o abraço, então vou retirar aqui, vou puxar para cá e vamos aí derreter a banha, olha só aqui, vamos lá, então vamos trazer para cá agora nós vamos pegar o fogo aqui bem alto isso aqui gente, é a cor dele mesmo, isso aqui é um disco de arado aqui tinha um furo no meio, eu peguei, fechei com soldo, coloquei aqui os dois cabos aqui ó, isso aqui é cabo que você vende na casa, aqui chama-se casa do padeiro onde vende coisas para padeiro, panela, essas coisinhas, eu peguei uns espetos dobrei aqui o ferro, soldei também, aqui é esperar esquentar minha gente eu vou trazer para nós aqui a banha já cortadinha isso aqui gente, é banho de uma galinha uma galinha, olha só, estava muito gordo gente, você não pode deixar engordar muito não olha só aqui ó, é bater ou derreter, isso aqui é muito bom gente, depois que esquenta aqui é rapidinho, tem que ter cuidado, diminui o fogo que isso não vai aí queima a banha ou a carne minha mãe fazia isso aqui gente, quando eu era garotinho o certo é no fogo baixo né deixar aqui por uns 10, 20 minutos aqui essa banha aqui, depois nós vamos passar aqui a galinha gente, nessa banha veja bem, então aqui ó, já tem bastante gordura, olha um monte gente posso até tirar um pouco dessa gordura, não precisa tanto não, depois eu vou tirar um pouquinho olha só aqui, o segredo é esse aqui ó, fazer a galinha com pouco caldo gente não pôr muito caldo né porque quando você, quando você tira, foi muito caldo você tira o sabor da carne ó pode pegar uma vazia maior, olha ó, olha que legal aí, olha gente, isso é uma beleza aí ó essa carne não pode estar muito cozida, senão vai esmagalhar né, vai desmanchar querida porque aqui eu estou fritando na própria gordura da galinha gente isso aqui fica um sabor incomparável não posso nem explicar para vocês o sabor disso aqui ó resolvi fazer um almoço hoje para minha esposa aí falei, vou usar o fogo na lenha, vou queimar um pouco de madeira que eu tenho aí e também é para usar o gás né ó, você vê gente que aqui a gente fez aqui não vai ficar quase água na realidade é mais gordura do que olha isso aí gente isso é fantástico opa colher tá pequeno certo é usar umas escorredeiras né é porque eu tava aqui com essa colher aqui eu já tô usando vejamos isso aqui na panela gente sumiu os temperos o tempero vocês põem o que você gostar salsinha, coentro, alho olha só gente então aqui ficou praticamente a gordura aí ó sem caldo cuidado para não queimar então aqui agora eu vou dar aqui aquela leve fritadinha daqui a pouco eu vou tirar essa gordura aqui e vou pôr em outro lugar se você puder gente olha só uma dica eu tô sem óculos mas vai para a fritura uso óculos isso é muito importante porque vai que espirre alguma coisa nos olhos isso é muito perigoso então vai para a fritura conselho que eu dou que eu uso óculos ah Zé o óculos é para a construção civil não também funciona é muito bom um aventalzinho acabei de tirar porque nele tinha uma propaganda aí eu não quis pôs né então é isso aqui gente no fogo baixo isso aqui tem que passar um do jeito que tá aqui ó passar uma meia hora aqui ó só fritando o certo é o fogo bem baixinho aí você vai tirar aqui gente no que eu vou fritar aqui agora uma parte dessas gorduras que tem aqui ó na galinha ainda que a galinha tava muito gorda aqui é uma parte de cima da galinha das costas da galinha olha só gente tem tossinha ó eu matei duas galinhas deu mais de um quilo e meio de banho agora aqui eu vou pegar uma tigela e eu vou começar a tirar aqui essa gordura aí ó quanta gordura essa é a intenção gente no que eu vou fazer aqui essa fritura a gordura da galinha vai sair todinha prontinho ó vocês viram que derreteu quase toda essa gordura essa banha aí ó então eu vou afastar pra um lado aqui ó e eu vou recolher gente não é bom pôr ó tem tigela de vidro que suporta mas o bom é num uma vasilhinha de alumínio assim que a intenção agora é que essa carne ela enxugue e derrete tudo né velho hum derrete aqui velho olha só aqui velho ó então a intenção é tirar tudo gente isso aqui é só de uma galinha viu e não ficou um pouquinho lá junto na realidade eu matei três galinhas duas galinhas hoje porque gente se deixar ela engordar demais elas vão pôr elas não vão conseguir pôr o ovo aí o ovo quebra e ela morre então eu já perdi duas galinhas sim engorda demais prontinho esse pouquinho aqui vai ficar e esse aqui eu vou pôr pra ali ó e agora eu vou tá no fogo baixo ó se você deixar no fogo baixo aqui uma... essa aqui já tá boa né uma meia hora olha ó você vê que tá douradinho ó aqui ó dourou aqui gente olha ó isso aqui gente é saboroso demais velho ó ó tá douradinho ó agora no que vai ficar aqui se você... se a gente quiser tirar toda essa gordura aqui pode ó faço aqui pro lado aqui ó esse disco de arado é bom por isso ó que você começou já um pouco despedaçar um pouquinho tinha que deixar um pouquinho mais mais a carne mais firme aqui eu vou raspar ó gente isso aqui com a farofinha aqui dentro esse pegadinho aqui ó é o gostoso então aqui eu vou recolher tudo ó ó tirar tudo tô tirando... na realidade quando eu faço aqui essa fritura eu tô tirando a gordura da carne da galinha toda aquela gordura vai sair ó ó só aqui ó tá vindo... tá descendo aqui a gordura aqui ó porque tá saindo da carne tá vindo ó ó só gente então vamos aqui ó a nossa farofinha aqui ó nem todo mundo gosta de farofa mas eu gosto prontinho isso aqui eu não vou misturar não e é isso aí minha gente vamos ficando por aqui um abração se curtiu eu tô com água na boca gente se curtiu deixe seu like se inscreve no canal compartilhe gente isso é fantástico ah Zé eu não tenho um disco de arado pode ser numa frigideira grande pode ser numa panela grande o importante é que você cozinha a carne deixe um pouquinho firme e faça aqui esse processo então um abração deixe seu like fui tchau então um abraço tchau 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 tchau